Tudo bem, falei sobre o aplicativo, mas agora eu quero falar sobre o surdo na Bíblia. Olha só. Em Levítico, conhece Levítico? Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico. São os três primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo e Levítico. Você abre ali na Bíblia, é fácil de achar. Gênesis, Êxodo e Levítico. Mas por que Levítico? Bom, depois eu explico. Mas olha só. Lá em Levítico 19,14, não amaldiçoem. Com essa palavra, amaldiçoem. Palavras más. Não amaldiçoem o surdo. Nem, também não. Ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas temam, tem obediência, temor, alça o Deus. Deixa eu explicar pra vocês. Terminando o versículo ali, eu sou o Senhor. Mas é meio que um mandamento. Faz parte da lei de Deus. Não amaldiçoem o surdo. Você viu? Não discrimine, não trate mal, não fale mal. E olha, aquilo é um mandamento. E você encontra realmente na palavra de Deus. É meio que... Vamos traduzir isso aí por um jeito mais fácil. Respeite o surdo. Você entende isso? É verdade. A palavra de Deus diz. É um mandamento. Ou pra um ouvinte, ou pra aquela pessoa, que todos deveriam respeitar a pessoa do surdo. Assim como o deficiente visual. Você viu ali? Não põe uma pedra de tropeço à frente do cego. Eu segui a pessoa ali. E, né? Chega ali, por exemplo, num poste. Aí chega ali uma pessoa que não enxerga, ela dá de cara ali com um poste. Isso é amaldiçoar? Você entende? Poxa vida. Sabia disso? Esse versículo existe. É verdade. Está ali, ó. Você precisa memorizar. Levítico, capítulo 19, versículo 14. Não amaldiçoem o surdo. Poxa vida. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Levítico. Levítico é um livro muito antigo. Ele faz parte do Antigo Testamento. Terceiro livro da Bíblia. Olha só. Levítico. Porque remete à lei. À lei de Deus. São os capítulos, os versículos que tratam das diversas leis de Deus. É o Deus apresentando as leis para aquele povo, né? As leis que o povo deveria obedecer. E quem escreveu esse livro de Levítico? Quem? Moisés. Moisés. Moisés escreveu cinco livros. O chamado Pentateuco. O Pentateuco é composto de cinco livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Ele não somente escreveu Levítico, escreveu o Pentateuco inteiro. E o terceiro tópico que você vê ali. Todos. Todas as pessoas. Todo aquele povo judeu. O povo judeu. Precisava obedecer aquela lei. Todas as pessoas. Todos precisavam obedecer a lei de Deus. São mandamentos? E um deles, lá, perdido em alguma parte da lei, estava que você deveria respeitar o surdo. Deus se preocupou com o surdo. Você percebeu? Deus não esqueceu. Deus olhou. Deus amou. Deus quis ajudar de alguma maneira o surdo. E quando eu li aquele versículo, me soltou a palavra surdo. Como assim? Tem um pedacinho da lei que fala sobre surdez e que é proibido amaldiçoar as pessoas. Uau! Que demais. Que legal, né? E Deus te deu o surdo. Deus te tornou surdo. E Deus deu uma lei ao surdo. Isso é muito bonito. A palavra em lilás, ali meio roxinho, amaldiçoem. É uma palavra, às vezes, de difícil compreensão. São palavras más. Mas o dicionário, você encontra uma definição, né? Vários dicionários apresentam vários significados. Alguns tratam como preconceito. Pode significar preconceito. Pode significar ódio. Mas olha só. Praguejar. Uma palavra que poderia ser sinônimo de amaldiçoar é praguejar. Falar mal, falar coisas que não sabe. Ah, não. É surdo, é mudinho. Sabe mudinho? É mudinho. É meio que uma espécie de provocação. Isso é maldição. Isso não é uma coisa boa. De verdade. Eu fiquei pensando, né? Mas o que significa isso? Porque tem muitas pessoas que falam surdo, mudo. Tem. Tem muita pessoa que fala mudinho também. São palavras pejorativas, né? Muitas pessoas falam. Às vezes, costuma ser costume. Mas é loucura? Tem gente que fala que surdo é macaco. Sabe? Tem isso também. A gente já viu? E também a gente já viu algumas pessoas dizerem que é maldição. Falando tantas coisas ruins do surdo. Os surdos são amaldiçoados. É porque não conhecem David com 19, 14. Não conhecem. E isso é sério. Além de ser muito perigoso. Porque é um mandamento. Não amaldiçoem o surdo. Então, se é um mandamento, é uma coisa muito séria. As pessoas falavam... Se as pessoas falassem mal do surdo... Ih... Estavam pecando? Se eu lançar uma palavra ruim, ofensiva, preconceituosa, destrutiva... Eu estava pecando? É... Eu fiquei olhando ali... Que sério. Que eu não sabia. Mas tem. Você encontra na Bíblia mesmo. Pode procurar. Você encontra. Você precisa abençoar o surdo. Não amaldiçoar ele. Proferir palavras de bênção, não de maldição. Mas é um exemplo. Hoje nós temos na TV. E hoje nós temos internet. Nós temos muitas coisas. Mas... Pouca acessibilidade para o surdo. Isso significa maldição? Pode ser. É meio difícil de definir. Porque não ajuda. Porque é meio... Tem muita barreira, né? Muito limite. Se você não abençoa, você amaldiçoa. Se não é uma coisa, é outra. Que é muito difícil. Nós precisamos fazer diferente. E a segunda coisa ali... Ódio. Odiar. E eu fico pensando... Nossa, ódio é uma palavra muito forte. Você acha que tem pessoas que têm ódio pelos surdos? Você acha que tem? Acho que tem? Você acha que tem? Tem sim? Mas então... As pessoas... São pessoas que não obedecem a Deus. Porque eu não posso obedecer a Deus e odiar um surdo. As duas coisas não combinam. Tem a terceira definição. Vem como sinônimo de amaldiçoar a palavra desprezar. E desprezar... Acontece bastante. Hoje, dentro da política, você liga a TV e você vê ali, né? Legenda, mas... O surdo não vai ler ou não dá tempo de ler ou está muito pequeno, não entende, não é claro. E aquilo passa ligeiro, correndo, porque todo mundo fala muito rápido. E o português é complicado? Eu sei. Não dá. Não dá. Isso é desprezo com o surdo. Eles devem pensar que o surdo não tem direito a voto, porque não é possível. Como assim? Ué? Precisa respeitar o surdo. Quando você respeita, você abençoa. Né? Pois então, é complicado. Mas eu já vi aqui em Curitiba e não vi uma reclamação. Porque eu acho que eu vi uma intérprete lá sinalizando. E a intérprete tão pequenininha, não tem ver aquela janelinha? Peraí, 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 peraí. Sabe GoPro? Cheguei ali... Perdão, GoPro não. A lupa. Peguei uma lupa e aí eu entendi... Ah, entendi. Ah, entendi. Porque é muito pequeno o espaço ali. É muito limitado o espaço do intérprete. Isso não é bênção. Isso é maldição. É complicado. É difícil a vida do surdo. Mas Deus... Deus fez uma lei. Deus criou uma lei pra ajudar o surdo. Porque Deus não esquece. Deus não pregueja. Deus não odeia. Deus não despreza o surdo. Deus ama o surdo. Sabia disso? Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Você e você. Deus ama vocês. Legal, né? Na verdade. E tão bonito. Não é emocionante essa preocupação de Deus com você? Tanto que ele criou ali na brechinha da lei, uma lei que favorecesse o surdo. A verdade é que o que nós temos que aprender é que devemos abençoar o surdo. Deus criou uma lei, né? Levítico capítulo 19, versículo 14. Por que que ele criou essa lei? Porque Deus queria que nós, que não somos surdos, abençoássemos os surdos. E o mesmo acontece com ele. Um surdo que vê outro surdo, abençoa outro surdo. E não somente o surdo, mas acabar abençoando todas as pessoas. Porque tem surdo que erra. Tem surdo que já foi abençoado por Deus, que desce pela benção. Mas não quer abençoar. E se Deus abençoa, ele tem que repartir. Não é? Se eu abençoo, se Deus abençoo, eu abençoo também. São as duas partes agindo. Deus abençoa, abençoa, abençoa. Deus olha pra mim. E Deus abençoa mais e mais e mais quando eu abençoo os outros. Isso vai crescendo. Nossa, Deus me abençoo, vou abençoar aquela pessoa, porque eu quero, porque Deus é bom. E as coisas começam a fluir. Nós precisamos abençoar os outros, cada vez mais, mais pessoas. Você já abençoou outros surdos? Você entendeu o que é abençoar? Você entende o que é isso? Abençoar tem muitos significados. Às vezes, abençoar significa apenas estar junto. Sabe? Amigo, ser amigo. Às vezes, abençoar é contribuir com alguma ajuda financeira para que a pessoa vá no retiro. Abençoar é entregar, não sei, fazer com que uma pessoa se salimente. Abençoar é ajudar com alguma roupa, alguma vestimenta. Abençoar é dar um conselho. E, às vezes, abençoar é caminhar junto. O intérprete com surdo é só um exemplo. Benção pode ser muitas coisas. Tem vários significados. E é verdade. Todas elas são verdades. Mas a benção, não sei se você lembra o que Jesus disse, mas benção é troca. Se eu sou abençoado, eu devo abençoar os outros também. Ter esse contato, esse relacionamento com as outras pessoas. Jesus já nos ensinou isso. Não posso guardar para mim. A gente encontra nos evangelhos que nós devemos abençoar os outros também. Você já tem abençoado outras pessoas? Ou você guarda tudo para si? Você já tem abençoado outras pessoas? Ah, não. Porque eu como bem. A minha roupa é de marca. Mas é a minha roupa. Não precisa. Ah, está sobrando dinheiro? Ah, vou guardar. Você já orou pedindo para que Deus te mostrasse o que você deveria fazer? Já orou para que Deus te falasse para qual área você deveria se virar? Se voltar? Você tem que se lembrar das coisas que Jesus diz. Você não pode reter as bênçãos. Isso não pode acontecer. É o mandamento de Deus. Abençoe o surdo. Se você não abençoou o surdo. Outro surdo. Que pena. É como se você não obedecesse a Deus. Não tem obediência. E é sério. Na verdade, é sério. Eu fico pensando. Mas, nossa. É um versículo só. Mas aquele capítulo ali é muito sério. É o mandamento. Continua sendo o mandamento. Está na Bíblia. Abençoe o surdo. Ajude. Ajude o deficiente visual. O cadeirante. O intelectual. O deficiente intelectual. Ajude. Você ajuda ou você fica... Não. Gostou. Estou com uma preguiça. Quem sabe depois. Aí, a gente tem um grupo aqui no WhatsApp. O surdo é aqui da PIB. E nós mandamos muitas mensagens. Nós estamos precisando de alguns ingredientes. De leite. De ovo. A gente precisa de açúcar. Não sei. Coisas desse tipo. Nós precisamos de algumas coisas. E a pessoa olha aquela mensagem. Ah. Precisa. Para que ajudar? Outra pessoa vai ajudar mesmo? Quê? Está errado. Como assim? Está errado. Não é? Você tem que aproveitar e correr para abençoar outras pessoas. Está bem? O que nós aprendemos a aprender também com o Levítico 19 e 14? Que nós devemos respeitar o surdo. Conhece? Respeitar? Respeitar o surdo, por exemplo. Aqui, nós temos um surdo. Faz anos, anos. O surdo não é fluente. É um surdo que vem faz muitos anos aqui. Ele não é fluente. Ele sabe um pouquinho de Libras. E alguma coisa ali é gesto, é mímica. Outros surdos, eu percebo. Os surdos mais jovens. Os surdos que... São adultos mesmo. Quando vem, esses surdos se afastam. Eu já percebi. Isso é respeito? Não é respeito. Ou, às vezes, o... Por exemplo. O surdo realmente não sabe Libras. Ele se utiliza de gestos. Aí, outro surdo olha... Nossa, coitadinho. Isso é respeitar? Não é. Não é. Anda junto, fica junto. Temos também os surdos cegos, como o Almir. Algumas pessoas ficam... Ah, não. Ah, muito complicado isso. E o respeito? Ele tem as suas limitações, como cada um de nós temos. Sabe? Para conversar com ele, mantenha uma distância apropriada. Sinaliza direito. Respeita. Sabe? Isso é respeito. Na verdade. Mas, às vezes, nós temos surdos implantados também. E aí, a gente olha assim... Não. Porque isso é feio. Como assim? Porque não é surdo. Por que tem que colocar implante? Você está julgando? Você é juiz? Não. Então, respeita. Respeita. Nós temos surdos um pouco mais idosos. Você precisa ser paciente. Precisa ter paciência. Porque eu posso me portar, me sentir de certa maneira, e outra pessoa de outra maneira. As pessoas são diferentes. Elas não sentem as mesmas coisas. Vamos aprender ali com o Levítico 19 e 14, que o respeito pelo surdo deve existir. Você precisa respeitar o surdo. Entende? Você respeita? Fala a verdade. Você respeita o surdo ou não? É porque ele sabe, ele sabe mais ou menos. Então, eu não vou conversar. Você fala com o surdo cego? Ou você não fala com o surdo implantado? Fala pra mim. Se... Você que é surdo mesmo, você respeita ou você não respeita, como é que funciona? Acho que lá dentro, lá dentro, você não respeita. Você sabe ter esse respeito pelas pessoas? Mesmo? Porque ela é difícil, hein? É um mandamento. Você encontra na lei de Deus que o surdo não pode ser desprezado, nem esquecido, nem amaldiçoado. Você não pode. Não ignore o surdo que é implantado, que é surdo cego, ou mulheres surdas, ou se um homem é surdo e é jovem e não quer saber daquele mais idoso porque não entende sinais, porque usa sinais ultrapassados, aquele que não sabe libras. São tantas situações e tudo isso é muito complicado. Difícil? Não é? Não é? Às vezes o intérprete, não, talvez não seja tão estudado para sinalizar. Agora o intérprete é muito fraco. Não quero ele. Sabe aí? Coloca aqui melhor, por favor. É intérprete mesmo? E o respeito? Tá errado? Tá errado, gente? Se você quer que ele mude, ajuda, ensina, vai atrás. Se lembre de... Levítico 19 e 14. Você não pode desprezar e nem amaldiçoar e nem falar mal e contra a pessoa surda. Isso é sério. Tem mais uma coisa que nós devemos aprender. Que nós devemos aceitar o surdo. aceitar o surdo. Deus criou o surdo. Se ele criou, o que a gente pode fazer? Culpa de Deus. Culpa dele. Ele que foi o autor, ele que pensou, ele que projetou o surdo. Porque Deus amava. Deus quer diversidade, ele ama todo tipo de pessoa. Deus gosta, Deus gosta, Deus tem prazer em ver a adoração, aquelas mãos sinalizando, Deus se orgulha tanto. Deus fica tão feliz, ele tem prazer. Ele tem prazer em ver você louvando e adorando, mexendo as mãos. Ele fica muito alegre. É verdade? É verdade? Porque Deus aceita o surdo. Deus não despreza o surdo. Deus não lança fora o surdo. Deus aceita o surdo. Entende? Levítico 19,14 é uma parte da Bíblia muito importante. Porque, além de tudo isso que ele nos ensina, ele mostra que o surdo é uma pessoa que existe. Às vezes, o problema é que o surdo se auto-rebaixa. Não, porque a minha vida é tão ruim, eu sou surdo. Minha vida é horrível, eu sou tão burro. Eu não sei português, eu não tenho dinheiro. Pode isso? Deus acredita em vocês. Vocês também precisam acreditar em Deus. Ah, mas Deus tem tocado na minha vida. Deus é bom. Deus Deus tem colocado o Espírito Santo sobre mim. Deus tem guiado a minha vida. Eu creio, eu acredito. Mas então, para de reclamar. Para de falar que não sabe. Para de dizer que não tem emprego, que não tem relacionamento, que não tem namorado. Para com isso. Deus acredita em vocês. Você não acredita em você mesmo. Eu não acredito que Deus acredita em você. você pode ir contra Deus? Você não pode. Deus acredita em vocês. Acredita em vocês, surdos. Deus acredita. Não, pastor, porque, ó, eu sou tão feio, sabe? Feio que dói. Eu não tenho dinheiro e, poxa vida, porque a ideia está chegando. e você reclama, 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 dá um tempo. Por favor, comece a pensar diferente, olha para a maneira que Deus olha para você. Quando você olhar para Deus, você vai ver o seu amor. E você vai sentir o amor dele de um jeito tão profundo, tão intenso. Isso vai mudar você. É verdade. porque Deus criou o surdo e depois criou uma lei para que todas as pessoas respeitassem o surdo que você encontra no livro de Levítico. Não é maldição. Maravilhoso, né? Hoje eu queria orar. Queria orar com vocês. Às vezes, pode estar sempre triste. Queria orar por você que está sempre reclamando. Eu queria orar por você que sempre pensa negativo, sabe? Pensamento negativo, negativo, pensa ruim, pensa coisa mal de você. Pensa sempre em problema, porque tem isso, você tem aquilo e não aguenta mais e chega e não quer saber. Eu quero orar com você. Que acha que a sua vida é horrível, que tem vontade de morrer. Quero pedir para que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Para que Ele possa te encher, encher a sua mente, o seu coração, a sua vida. Se você quer ter uma vida cheia de Deus, eu vou pedir para que você fique em pé. Quero orar por você. Amém. Mas, vocês precisam manter os olhos sempre em Deus. Porque se você esquecer de Deus, você vai voltar a reclamar, a sua vida vai continuar sendo ruim, você voltará a ser triste, angustiado, você voltará a pensar negativo, negativo, tudo ruim. Você vai voltar a pensar desse jeito. então, por favor, sempre mantenha o foco em Deus. Porque Deus ama você que é surdo. Deus não esquece de você. Deus se preocupa com você. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Tudo bem? Vamos orar. Senhor Jesus, eu queria te pedir, Deus, por favor, Pai, em nome de Jesus, abençoa. Abençoa essas vidas, Senhor. Por favor, Pai, em nome de Jesus, cuida. Cuida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu quero que elas entendam de uma maneira muito clara que o Senhor não amaldiçoa o surdo, mas que o Senhor derrama com certeza as suas bênçãos, Deus. Porque o Senhor é um Deus que ama. O Senhor ama de uma maneira muito profunda o surdo. O Senhor se preocupa, o Senhor se importa com suas vidas. O Senhor tem sonhos, tem projetos para a vida de cada um deles. O Senhor tem um futuro próspero, Deus. Um dia eles irão para o céu. Isso é algo real, é um fato. Eles viverão contigo no céu. Mas enquanto eles estão aqui na terra, que eles possam sempre refletir, pensar em Deus, estar sempre com Deus, Senhor. Olhar para o Senhor e não perder o foco. Porque se ele acaba perdendo o foco, Deus começa a reclamar e a angústia vem, a preocupação vem. Mas que eles mantenham os olhos vivos em Deus. Eles sintam paz, porque eles sabem que o Senhor tem o controle de cada vida. O Senhor conhece todos os detalhes, tudo, tudo, tudo. O Senhor conhece todos os detalhes. O Senhor conhece cada parte da vida dele, Senhor. Então, por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe. Abençoe a Deus, abençoe as pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado.